Bastard trans na barrada, PSEQ só agressive gold Bastard trans na barrada, PSEQ só agressive Eu botoote na tua boi pegue caí E 증frocidade ela bate no quinto Eu botootootootootootootootootootootooto Gosta de trans amarrada, é sexo agressivo Gosta de trans amarrada, é sexo agressivo Eu boto o bote na tua gpeca e sim pro cidade ela bate no quinto Eu boto o bote na tua gpeca e sim pro cidade ela bate no quinto Eu boto o bote na tua gpeca e sim pro cidade ela bate no quinto Eu boto o bote na tua gpeca e sim pro cidade ela bate no quinto Eu boto o bote na tua gpeca e sim pro cidade ela bate no quinto Tchau.